Música Meu nome é Michelle Amuch, sou advogada da Valverde Advogados, sou sócia, constituí escritório juntamente com a Mariana, trabalhei na área de propriedade intelectual muitos anos. Desde que nós começamos o escritório, eu sinto que as agências e todo o ramo em geral de moda vem se profissionalizando muito e o nosso trabalho, obviamente, vem crescendo gradativamente e contribuindo para isso. Eu acho que antes de mais nada, é importante lembrar que o direito de imagem é personalíssimo, sempre está vinculado a uma questão econômica ou comercial e que, qual a importância disso? A importância é de quem? Primeiro quem está contratando e primeiro quem está cedendo a imagem. Quer dizer, ou seja, se essa imagem está sendo cedida para aquilo que está sendo contratado, se essa imagem está sendo cedida para o período que está sendo contratado, se o objeto dessa imagem está sendo direcionada para aquilo que foi efetivamente combinado. Então, é muito importante, tanto para quem está cedendo a imagem e para quem está contratando, estar sempre muito atento a esse tipo de situação, para evitar problemas futuros. Eu acho que a tendência não é administrar o problema e sim evitar o problema. Então, advogado não administra só a ação judicial, advogado também evita essa questão. Bom, então, aqui está um convite, venham assistir a nossa palestra, tenho certeza que vocês terão ótimas dicas para poder trabalhar e conseguir obter o sucesso de vocês aí e quem sabe vestir a gente, porque a gente gosta de se vestir bem.